O hábito literário é também o hábito de intercalar traços circunstanciais e de acentuar ênfases. Então pessoal, finalmente tive contato com a obra de Jorge Luiz Borges, fiz isso através do livro de Areia, livro publicado em 1975, que reúne 13 contos. Se eu não me engano, este aqui é o último, ou um dos últimos livros de contos do autor, acredito que seja o último. E é um livro que, pelo que eu ouço as pessoas comentarem, que já tem uma leitura mais vasta da obra do autor, ele reúne diversos elementos que dão uma dimensão da escrita dele como um todo. Por isso que eu resolvi começar pelo livro de Areia. Claro que alguém poderia dizer, bom, está indo de trás para frente. Eu acho que pelo pouco contato que eu tenho com o autor, embora tenha sido um contato bastante profundo, essa questão de bater, a gente tem que entrar em contato e aí aquilo bate. Ou é paixão à primeira vista ou não, e aqui foi. Aqui realmente o autor conseguiu me cativar e de uma forma bastante profunda, eu vou comentar um pouquinho sobre isso com vocês, como é que foi essa minha experiência literária. Eu não vou falar dos 13 contos, mas eu vou destacar 4 deles que foram os que mais me marcaram. O que não quer dizer que eu não tenha gostado dos outros, tá? Mas eu percebi aqui, já no primeiro conto, que tem o título de O Outro, que a gente se defronta com um autor que é muitos. E aí já me remeteu um pouquinho até o próprio Fernando Pessoa, que é um escritor que eu gosto muito. Jorge Luiz Borges também não pode ser caracterizado como um escritor que é apenas um, ele é múltiplo. E esse O Outro, esse conto que dá início aqui, ele é o primeiro, ele abre aquela série de contos que a gente vai acompanhar neste livrinho, que eu li na edição da Companhia das Letras. Eu falo livrinho porque ele é bem fininho, mas cada um desses contos dá muito a pensar, e mais do que isso, nos remete a buscar referências, às vezes na filosofia, na história política da Argentina, não só, mas na história política geral do mundo, e também nos convida a buscar uma série de reflexões filosóficas. Então, é um autor com muita erudição, né? Mas no Outro, eu me dei por conta que eu estava diante de vários Borges. Eu, pelo menos, três Borges, né? Acho que posso dizer assim. Porque aqui a gente tem o Jorge Luiz Borges, o escritor, quando escreveu esta obra aqui, ela foi publicada em 75, e aí a gente tem ele sentado, né? Começa o conto assim, o Borges já numa idade avançada, ele que pro final da sua vida foi perdendo a visão, né? Então ele estava ali num banco, de fronte ao Rio Charles, em Cambridge, e ele sentado começa a ouvir alguém assoviando, e ele se dá por conta que tem alguém sentado ao lado dele, embora, ao que dá a entender, ele não está enxergando muito bem, né? E aí este jovem que senta ao lado dele, ali por volta dos 19 anos, seria o próprio Borges, só que lá em 1918, então a gente faz um cálculo aí, a idade pode não ser exatamente essa, eu estou falando aqui por alto, mas esse Borges que começa a dialogar com o outro Borges, né? Vejam, o outro, né? Nós somos múltiplos, ele está num outro estágio da sua vida, e ele já está ali com os seus 70 anos, mas o autor, que narra este encontro entre esses dois Borges, também analisa essa situação de fora, então seria um terceiro, que já estaria com dois, três anos a mais, que é quando escreve o que de fato aconteceu com ele há poucos anos atrás, que foi esse encontro dele com ele mesmo, mais jovem. E esse diálogo é sensacional. Eu não sei, eu não teria palavras para dizer para vocês como foi minha experiência ao ler e reler este conto, porque ao finalizar esse livro, os quatro contos que mais me marcaram, que são os que eu vou falar para vocês, eu precisei reler, porque realmente assim, a experiência, ela parece outra, é até redundante falar isso, mas porque a gente se coloca no lugar do narrador, nesses contos, pelo menos eu me senti assim, e a gente começa a refletir sobre o que ele quer dizer com esse eu cindido, esse duplo, esse contato que nós temos com nós mesmos, porque nós somos sempre o outro, nós somos sempre diversos. Nós, se nós pegarmos, eu pegar aqui a minha experiência, eu, Eduardo, de 19 anos, com este Eduardo que fala com vocês hoje, aqui aos seus 38 anos, já não é mais o mesmo. Então imagina o que dirá aos 70 anos, chegar aos 70 anos de idade, com toda lucidez, e refletir sobre isso. Então esse encontro a gente fica, que me parece também ser uma característica do autor, já vi várias pessoas comentando a respeito disso, li artigos que falam a respeito disso, que para ele, para Jorge Luiz Borges, além dessa questão da gente estabelecer a ideia de que tudo pode se passar na realidade ou no sonho, não teria um limite muito bem traçado entre isso. E aí também me chamou muita atenção, porque esse diálogo, ele poderia ser uma forma dele rememorar algumas questões da vida dele, quando mais jovem, ele ali conversa com esse jovem Borges que diz que está lendo Dostoiévski, e aí cita algumas obras, inclusive ele cita a obra Alssózia, do Dostoiévski. Então a forma como vão se encontrando na narração e se estabelecendo esse diálogo, para o Jorge Luiz Borges, já um senhor de 70 anos, a ideia é poder alertar aquele jovem Borges do que estava por vir, de como é que ele poderia dialogar com ele mesmo, para que ele talvez tivesse uma ideia do que o aguardava. E para esse jovem, aquele encontro ali, ele até questiona a certa altura, mas se para você isso é um sonho, para mim o que é? O sonho e a realidade. O que de fato é sonho? O que é realidade? Esses dias o meu filho acordou e começou a contar o sonho dele, que parecia muito real, e é isso, sabe? Eu me remeti direto a esse conto do Borges, que foi o primeiro que eu li. Quando a gente está sonhando, é como se aquilo fosse realidade, a gente tem convicção de que o sonho é real. Então, essa é uma das provocações do autor. Por que a realidade também não pode se passar como um sonho? Esse elemento da literatura fantástica, do realismo mágico, que é extremamente encantador aqui na obra do Jorge Luiz Borges, é algo que te pega de uma forma que eu acredito que não larga mais, porque eu quero ler mais e mais Borges. Mas eu vou adiante aqui, eu marquei alguns deles, então eu vou falar deste outro conto que eu marquei, que o título é O Espelho e a Máscara. Então nós temos um rei e um poeta, num diálogo muito interessante, onde este rei, ele consegue, o rei da Irlanda, se não me engano, ele consegue vencer uma grande batalha e derrotar os noruegueses. E aí, como era de praxe naquela época, ele pede a um dos grandes poetas que ele escrevesse um poema lírico, em forma de canto, para que pudesse homenageá-lo. Isso seria uma forma de deixar marcado, gravado na história, tanto o nome dele, rei, quanto o do poeta, que iria se deter a transformar este grande feito, desta vitória, nesta grande batalha, em algo extremamente grandioso, e literário, poético, litúrgico. Isso é interessantíssimo aqui também, como ele trabalha essa questão da arte, propriamente dita. E aí esse poeta, ele recebe essa incumbência, com muita alegria, e ele tem um ano para escrever esta loa, para que ele possa retornar e declamar este poema lírico para, então, o seu rei. E depois de um ano ele retorna, e ele declama da forma como a gente conhece, quando é feito pelos grandes poetas, quando nos é narrado, nas grandes histórias, nos clássicos, os poetas declamando suas poesias, e ele faz isso de uma forma esplêndida. Os súditos do rei não compreendem tão bem, mas o rei acha aquilo extremamente belo, fantástico, uma maravilha, fica deslumbrado, emocionado, realmente, com a forma como o poeta declama aquele poema, e com o conteúdo daquilo que é dito, e ele resolve presentear esse poeta, então, com um espelho. E depois ele diz para este poeta que o poeta teria mais um ano para retornar, porque ele precisaria voltar e declamar um outro grande poema para ele. Aí tem a questão do número 3, também que fica bem marcado neste conto. O 3 aqui pode remeter a questões até mesmo religiosas, religiosas, a divina trindade, enfim, essa trinca marca bastante o andamento deste conto, ou seja, 3 seria um número divino, um número da sorte, não sei bem, enfim. Bom, aí este poeta se retira novamente por um ano e retorna para que ele possa novamente ter esta experiência. Só que o espelho tem um significado, que aí, claro, vai ficar pela interpretação, até pessoas que estudam a obra de Jorge Luiz Borges vão se defrontar com essa questão aí, mas seria uma forma do poeta se defrontar com a realidade, o reflexo da realidade. Ele já é um poeta, neste próximo ano em que ele vai se dedicar a escrever este novo poema, diferente. Ele é alguém que não consegue mais ser o mesmo, ele já é um outro. E aí ele retorna depois de um ano, só que já não com tanta segurança, ele precisa improvisar. Esse poema já não é tão extenso quanto o primeiro, vejam, mas ele mesmo assim não consegue declamar esse poema de cor. Ele recorre a alguns subterfúgios, ele precisa buscar em alguns momentos até um apoio para que ele possa ler, ou seja, ele vai se defrontando mais com a realidade. Ele funciona aqui quase como um ator, ele precisa realmente encenar muito daquilo que no primeiro poema parecia ser algo que estava sendo feito de uma forma mais natural, quando na verdade era algo bastante decorado e também que já fazia parte inerente à sua profissão. Então, nesta vez, ele vai e ele faz isso novamente e o rei acha novamente incrível, esplendoroso aquele poema, aquele segundo poema, e resolve presenteá-lo de novo com o pedido que ele retorne uma última, uma terceira vez, para que eles possam conversar. Dessa vez ele recebe, então, o presente da máscara, que faz essa referência ao fato da ideia de que a gente estaria diante de um ator. Isso tudo que está acontecendo na relação entre o poeta e o rei é o que acontece nas nossas vidas hoje. Ao nos defrontarmos com a realidade, seja a realidade enquanto um reflexo, que reflita aquilo que a gente imagina ser, de fato, isso que a gente chama de realidade, seja como as máscaras que nós precisamos utilizar e utilizamos dia a dia, dia após dia, e que nos constituem enquanto grandes atores neste palco que é a vida. E ele retorna, então, uma terceira vez. Bom, aí na terceira vez que ele retorna, ele já não tem um grande poema para declamar, ele é apenas uma frase, se não me engano, é um poema bem curto, é uma frase. E aí ele, em reservado, vai lá conversar com o rei. Eu não vou falar o que acontece aqui também, não se preocupem com spoilers, porque aí ele vai receber um terceiro presente. E esse terceiro presente, vocês precisam ler o conto para saber qual é. E o que acontece com este terceiro presente, o que ele modifica nessa realidade, que é o fato de que eles atingiram ali a beleza extrema. Eles atingiram o máximo do valor estético que está ali carregado nestas possibilidades de transformar a vida em arte, que é declamar isso em forma de um poema lírico. em forma de uma canção, em forma de qualquer tipo de expressão artística, na verdade. Quando a gente atinge a beleza extrema, ou quando a gente atinge a grande verdade sobre a vida, que na verdade dá o mesmo. Porque a arte é a única forma de nos aproximarmos daquilo que o Abujanga perguntava, por exemplo, no programa Provocações, que por muito tempo circulou na TV Cultura, um dos maiores, melhor programa, do meu ponto de vista, já fiz referência aqui, que já foi veiculado na TV Brasileira. ele sempre perguntava para os entrevistados dele, fulano de tal, o que é a vida? Então, de alguma forma, a gente tem a resposta ao final deste poema, o que seria a vida. E aí, esse poema não, é este conto, que na verdade também é um poema. Vejam como que a gente acaba até mesmo sendo pego no ato falho, porque, enfim, é algo extremamente, tem um conteúdo muito forte, e é extremamente belo também como se constrói poeticamente essa obra de arte que é esse conto do Jorge Luiz Borges. Bom, aí a gente chega no terceiro conto que me marcou bastante, que tem o título Utopia de um homem cansado. Olha, esse homem cansado pode ser o próprio Borges, já numa idade avançada de sua vida, cansado da futilidade das coisas do mundo em que ele estava vivendo naquele momento, que é um pouco do que a gente se defronta também com o nosso dia a dia. As futilidades, aquilo que é trivial e que toma conta da gente, principalmente a tecnologia, nos rouba o que a obra de arte tanto quer nos dar, que é um momento de pausa, de reflexão, sempre a ditadura do tempo, a não nos permitir vivenciar na sua substância mais íntima as experiências estéticas. eu sinto isso muitas vezes com as leituras que eu faço, porque nem sempre é possível abstrair tudo que eu gostaria. Mas eu me permiti aqui com este livro, eu quero dizer para vocês, eu me permiti ficar um pouco mais em Borges. Eu não terminei esse livro e já amendei uma segunda leitura, eu reli e dei um tempo porque realmente eu não consegui ir para outro livro, fica reverberando. Esse conto é fantástico, é uma espécie de ficção científica, mas uma ficção científica de fundo filosófico muito forte. Então a gente vai ter o Borges de novo, o narrador, que de repente a gente não sabe como ele se vê num espaço onde ele está caminhando ali e se defronta com uma casa, ele vai em direção a esta casa e ele percebe que há alguém lá dentro, que era um homem que estava lá dentro esperando por ele, esperando para conversar com ele, a porta não estava trancada, ele entra, ele é convidado a sentar e tem toda uma formalidade, uma questão até que envolve se ele acompanharia ali numa refeição e eles começam a dialogar e ele se dá por conta que do ponto de vista dele ele estaria em um futuro, teria ido para o futuro, mas aquilo fica sempre a ideia que seria um sonho, ele teria chegado ao futuro, encontrado esse homem do futuro numa espécie de sonho e aí nesta experiência, neste diálogo a gente vai se defrontar com as questões que são caras para todos nós, por exemplo, que gostamos de literatura, ninguém vai cair num canal de literatura se não tem um apreço muito grande pelos livros, pelas obras de arte ou se não tem pelo menos a vontade de cada vez mais se aproximar dessa realidade que é uma realidade que só nos é posta pela literatura, pela cultura de modo geral, por todas as formas de expressão artística, então ele começa a dialogar e aí percebe que neste mundo do futuro os homens viveriam muito mais porque não haveria doenças, não haveria nada daquelas preocupações que provocam doenças, o estresse do dia a dia, todas essas questões que acabam nos adoecendo, nos levando a desenvolver vícios, tudo isso teria sido erradicado, o que existiria então era que a nossa vida estaria toda ela destinada a nos inclinarmos sobre questões da arte nos dedicarmos a arte as várias formas de expressões da arte a pintura ao teatro aquilo que seria então o que alimentaria a nossa alma que nos permitiria ter prazer e buscar digamos assim uma resposta para a existência para o porquê de existirmos e estarmos aqui então para que a gente pudesse fazer isso a gente não perderia tempo com outras coisas triviais só nos dedicaríamos ao que é fundamental então ele vai ter esse diálogo vai descobrir que as coisas são assim e essa pessoa vai dizer pra ele essa pessoa do futuro que era muito alta inclusive ele traz até traços característicos das questões físicas desse outro que conversa com ele ele vai dizer que lá depois de centenas de anos porque cem anos não era nada nessa existência não seria possível em cem anos ler todos os livros por exemplo diz assim até marquei essa parte diz assim ninguém consegue ler dois mil livros nos quatro séculos que vivo nos quatro séculos que vivo não terei passado de meia dúzia além disso não é importante ler mas reler aqui ele também nos dando uma dica de como que a gente deve encarar as leituras a imprensa agora abolida foi um dos piores males do homem já que tendeu a multiplicar até a vertigem textos desnecessários então é certo que nós lemos e lemos e lemos muito e com a internet lemos até mais mas às vezes a gente se pega lendo coisas completamente fúteis os comentários por exemplo nas redes sociais e é isso o tempo ele é exíguo e este homem do futuro se em 400 anos ele não conseguiu ler tudo que ele gostaria não conseguiu ler dois mil livros que dirá nós nessa existência efêmera que nós temos mas então essas provocações são feitas todo o tempo e é um conto que nos provoca a pensar não só sobre a leitura os livros o funcionamento das bibliotecas a existência delas e dos livros no futuro a nossa relação como leitor mas também sobre os governos sobre termos filhos sobre a quantidade de filhos que nós temos ou devemos ter ou sentimos a necessidade de ter ou até mesmo não ter nenhum filho o porquê das coisas o porquê da existência o porquê da forma como nós nos relacionamos com todos esses aspectos que dizem respeito a ciência a tecnologia a questões de ordem religiosa então tudo isso aqui está contido neste conto incrível neste conto imenso que é um conto apenas um conto mas é um conto de Jorge Luiz Borges olha é incrível para não deixar de dizer para vocês eu acabei me empolgando aqui mas assim quando passa essa existência que ele disse muito pouco tempo nessas centenas de anos mas eles chegam num determinado momento e decidem que enfim já atingiram o que eles precisavam atingir nessa existência em termos de se dedicar realmente a cultura a arte a tudo aquilo que vale a pena que justifica a nossa vida eles se dirigem a um crematório e aí nesse crematório eles por livre e espontânea vontade dão fim às suas vidas então é realmente algo que vocês precisam ler para entender a profundidade do que está contido aqui e aí como eu tinha dito anteriormente claro que existe uma grande erudição de 13 contos eu estou falando de 4 contos para vocês que foram os que me marcaram mais mas teve outros que me marcaram bastante com os quais eu precisei realmente uma pesquisa para entender as referências e aí sim compreender o que ele estava querendo dizer e por fim e não menos importante mas para justificar até mesmo o título do livro outro conto que me deixou assim fascinado foi o próprio conto que dá título ao livro o livro de areia então assim aqui a gente tem para nós que somos realmente apaixonados africionados pela literatura a gente tem um livro que é infinito e de novo um diálogo estava lá Bordes vivendo em Buenos Aires se não me engano um apartamento até que bate alguém na sua porta e essa pessoa que bate a porta de Borges era um vendedor de bíblias de livros sagrados só que o livro que ele quer vender para Borges não é um livro comum não é uma outra versão uma outra edição da bíblia ou de um livro sagrado das diferentes religiões que são professadas na terra não é um livro demoníaco porque é um livro infinito é um livro que não tem início é um livro que não tem fim é um livro que tu abre ele de forma aleatória e ele sempre cai em um novo conto uma nova história melhor dizendo com uma nova ilustração tu nunca consegue abrir este livro na mesma página elas são desordenadas ele questiona porque aqui tem um número x e depois deste número a gente já remete um outro número completamente distante deste número da página as páginas elas são feitas parece que para confundir e a gente precisa se perder nesse labirinto para realmente se achar porque livros que realmente deixam marcas e nos fazem pensar sobre todas as questões que estou dizendo para vocês são livros labirínticos são livros que não são dado de imediato uma resposta claro que tem textos de literatura romances que são construídos numa estrutura toda certinha com o final acabado que surpreende tudo isso é literatura e tudo isso é maravilhoso mas aqui a gente está tendo a possibilidade de entrar para quem ainda não teve esse contato como eu não havia tido num universo que ele é múltiplo assim como é o próprio autor como eu já referi a vocês então esse livro ele causa no Boris uma vontade muito grande de adquiri-lo mas ele vai se defrontar com algo que a gente se defronta no nosso dia a dia também ele fica aficionado por esse livro ele fica muito desesperado por ter este livro apaixonado encantado porém também com receio muito grande que este livro o seja roubado que ele perca este livro ele se coloca cada vez mais introspectivo ele relata já ser alguém que não é de grandes relações mas ele se torna alguém relações sociais interpessoais ele se torna alguém ainda mais traciturno mais voltado para dentro de si mesmo e aí ele decide fazer uma determinada coisa com esse livro não é queimar para quem pensou lá em Fahrenheit 451 451 não porque ele até cogita vou ter que dar fim esse livro mas se o livro é infinito ele poderia gerar um incêndio infinito então leiam este conto leiam esta obra para ver como que ele conseguiu dar conta de superar essa relação com o livro que tu és apaixonado que tu queres estar com ele só para ti não queres dividir com ninguém que tu saiba que ele não vai ter início nem fim que vai te provocando uma série de questões nessa tua relação com ele porém tu também tem medo de perdê-lo ele é um livro único ele é um livro de areia ele é um livro de Jorge Luiz Borges espero que tenham gostado da dica de livro espero que possa te provocar realmente a fazer essa leitura um grande abraço para vocês até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto